Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando, 25 bolas numeradas de 01 a 25. Começando o sorteio da Loto Fácil, vamos chamar a primeira dezena. Bola cinza, 08. Cinza, 08. E aí, começou marcando o sorteio, tá só começando, boa sorte pra você. Bola vermelha, 11. Vermelha número 11. O globo girando você, chamando a sorte chegando. Bola cinza, 18. Cinza número 18. Loto Fácil com sorteios de segunda a sábado, a partir das 8 da noite. Bola laranja, 19. Laranja número 19. Mais um número na tela. Bola azul, 25. Azul número 25. Foram sorteados cinco números, faltam 10. Loto Fácil, último sorteio desta segunda-feira. Bola azul, 15. Azul, número 15. Bola branca, número 10. Branca, 10. Já foram realizados os sorteios da Kina, do Super 7, da dupla cena da Loto Mania. Agora, Loto Fácil. Bola marrom, 24. Marrom número 24. A nossa transmissão ao vivo pelos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Bola verde, número 13. Verde, 13. E aí, tá marcando? Você ainda tem chances. Bola amarela, número 12. Amarela, 12. Foram sorteados dez números. Faltam cinco. Bola vermelha, 01. Vermelha, número 01. Na próxima quarta, às oito da noite, tem sorteio da mais milionária. Bola rosa, 16. Bola rosa, 16. Mais um número chegando. Bola marrom, 14. Marrom, número 14. Faltam dois números. Boa sorte para você. Bola vermelha, número 21. Vermelha, 21. E agora, o décimo quinto e último número da Loto Fácil. Bola branca, 20. Branca, número 20. As 15 dezenas sorteadas no concurso 3.102 da Loto Fácil foram 08, 11, 18, 19, 25, 15, 10, 24, 13, 12, 01, 16, 14, 21 e 20. Confirmam, auditoras? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Após a apuração, fique atenta, fique atento à página da Caixa para saber de onde são as apostas premiadas ou se o prêmio está acumulado.